Olá pessoal, quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar um novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, deixem o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre os novos vídeos aqui do canal. Hoje eu vou apresentar um quadro de carbono, que foi o primeiro aqui da loja oficialmente vendido, que acabou de chegar para o meu consumidor, tanto que já foi até divulgado no Facebook e nos grupos. E aí eu vou falar um pouco dele, para poder, você consumidor que não conhece o modelo, poder ter uma ideia legal do que esse produto tem de especial da linha da TSW. Esse daqui, como vocês estão vendo na foto, é o TSW Rocket Carbon. Então ele tem caixa tapered, cabeamento interno dos dois lados, totalmente soldas inexistentes, movimento central, suporte para padrão Robotech de rosca. Toda a estrutura interna de cabeamento, aqui também no caso, vocês estão vendo esse ponto branco, esse quadro suporta a passagem do cabo de freio a óleo. Então se opcionalmente você for montar um quadro com freio hidráulico e você queira deixá-lo o mais limpo possível, vamos dizer assim, você pode opcionar pela montagem do freio hidráulico por dentro, porque tem a furação na área superior aqui do outro lado. Canote 31.6mm, blocagem já inclusa da TSW. Geometria Racing, vocês podem ver que cabe um pneu já até mais largo aqui. E é um quadro relativamente leve, pesando 1,250kg. Peso até que padrão para a sua série. Peso recomendado do ciclista, que a gente garante para não ter margem de segurança, é de até 100kg. Existem fabricantes que podem passar disso, mas por uma questão de segurança a gente recomenda até 100kg. Caixa de direção e demais itens são totalmente itens à parte. Coloração única, por enquanto, em breve está lançando uma coloração nova, exclusiva da TSW. Garantia de 2 anos do produto e essa daqui eu tenho algumas últimas unidades à disposição na TSW, sob pedido de encomenda, com preço especial. Se você é do gosto do quadro e deseja fazer um investimento, tamanho disponível 17,5mm ou 15,5mm. Ele não tem atualmente tamanhos maiores. Caso você tenha interesse e queira investir num excelente quadro, fico à disposição para você. Ou que você não conhecia o quadro e quer conhecê-lo melhor, está aqui a apresentação deste produto. Que é lindo, por sinal, leve e vai ser entregue para o meu consumidor em breve aqui na MaxBike. MaxBike SP, a sua bike shop na internet. MaxBike SP, a sua bike shop na teoria. Vamos lá.